Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E no vídeo passado, onde falo do porquê existe o Osaru Dourado em Dragon Ball GT, surgiu duas questões bem pertinentes e que muitos de vocês escreveram aí nos comentários. Primeiro, por que o Baby, mesmo tendo o Osaru, não conseguiu se transformar em Super Saiyajin nível 4? E segundo galera, se a cauda é um elemento necessário para se transformar em Osaru, como que o Vegeta e o Baby conseguiram mesmo sem ela? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Primeiro vamos entender por que o Baby não se tornou o Super Saiyajin nível 4, mesmo no corpo do Vegeta. E na verdade galera, isso aqui é até fácil de entender pelo simples motivo. Baby nada mais é do que um parasita. Ele sozinho não é tão poderoso, por isso é necessário um hospedeiro. Todo indivíduo que Baby penetra, ele deixa um ovo, uma larva, que se divide e controla o cérebro dessa pessoa, como aconteceu com o Gohan e com os outros. Só que no caso do Vegeta foi diferente. Baby não só controla a mente do príncipe, mas faz do seu corpo o hospedeiro principal. Como o próprio Baby diz, além de viver dentro do Vegeta, ele iria se apossar do seu corpo. Além de viver dentro de você, vão me apoderar de seu corpo. Só que aqui galera, há um detalhe. Baby não se funde com o Vegeta. Não é como se fosse a Potara ou Metamoro, por exemplo. Não. Baby usa o corpo do Vegeta como uma marionete. E eles continuam sendo duas entidades separadas. Isto é, ele está lá, dentro do Vegeta, apenas controlando a sua mente e usando os benefícios que aquele corpo tem. O detalhe é que Baby tem controle sobre as ações voluntárias do Vegeta, já que possui a sua consciência. Então galera, tudo que o Vegeta aprendeu até ali, Baby consegue usar. Só que o Osaru e o Super Saiyajin nível 4 não são transformações voluntárias. Goku, por exemplo, não decidiu ir a essas duas formas. Isso aconteceu galera, por uma sequência de fatores. A cauda do Saiyajin, a terra refletindo, os raios glúteos e Goku ter conseguido controlar essa forma. E é aqui onde está o principal motivo da fase 4 acontecer. É necessário ter o controle sobre o Osaru. Mas pera aí Augusto, o Baby controlou essa forma e mesmo assim não se transformou. E por quê? O motivo é bem simples e aqui entra a segunda questão desse vídeo. O Baby galera não conseguiria se transformar no Osaru pelo mesmo caminho do Goku. Isto é, olhando para a terra. Justamente por não ter a cauda naquele momento. Foi então que a Buma cria um dispositivo que coleta esses raios e lança diretamente no Baby. E assim ele consegue se transformar. Mas por que para o Baby foi possível? Mesmo sem a cauda? E a verdade galera, é que a cauda do Vegeta sempre existiu. Ela só não era aparente. Lembra que tiveram que puxar a cauda do Goku? Isto é, ela já existia. Só não tinha brotado, digamos assim. E esse galera, é outro detalhe que talvez tu não percebeu. Porque nunca vimos a cauda dos Saiyajins crescerem. Elas surgem do nada. O que significa que mesmo que seja arrancada, sempre vai existir cauda dentro do Saiyajin. Pois é. E quando a Buma lança esses raios no Baby, quem sofre as alterações físicas é o Vegeta. E como ela aumenta a potência desses raios vinte vezes, assim consegue criar um atalho para que o Vegeta possa se transformar. Sim, quem se torna o Osaru é o Vegeta. Baby apenas controla essa forma. Quem se transformou em um macaco foi apenas o Saiyajin Vegeta. Lembre-se de que eu possuí o corpo dele e não tenho nada a ver com rabos nem com raios blutes. Percebeu o detalhe? Não é o Vegeta quem controla o Osaru, é o Baby. Como assim? Por isso, o Super Saiyajin nível 4 não aconteceu. Vegeta precisava estar no controle dessa forma. Não havia ligação racional entre a mente do Vegeta e o seu corpo. Quem controlava isso era o Baby, galera. Imagina a seguinte situação. Quando a Buma lança esses raios no Baby, seria natural a forma Osaru ficar sem controle. Mas isso se estivéssemos falando da consciência do Vegeta. Baby, naquele momento, tinha basicamente o controle remoto dessa consciência. E para o Super Saiyajin nível 4 acontecer, precisa do Vegeta no comando. E aqui, galera, reforça mais ainda a teoria da cauda. Porque o Vegeta quando se torna o Osaru, e consequentemente o Super Saiyajin nível 4, a cauda surge. Depois, quando volta à base, ela some. O que significa que a cauda só reage, ou aparece, quando está sobre os efeitos dos raios. Ao invés do meio tradicional, onde os raios penetram no olho do Saiyajin e reagem na cauda, aqui no caso do Vegeta, há uma ligação direta. Como se ele tivesse tomado uma injeção na veia, e não um comprimido, que passa por todo um processo até chegar na corrente sanguínea. E mesmo que o Baby conseguisse o Super Saiyajin nível 4, possivelmente ele seria expulso do corpo do Vegeta. Porque quando o príncipe voltasse à base, e ele iria voltar em algum momento, o Tissu Furudin não iria ter controle sobre isso. Como não teve, depois que o Goku arrancou a cauda do Osaru, e o Baby volta a seu tamanho normal, e abandona o seu hospedeiro. Mas é isso pessoal, me diz aqui se toda essa explicação ficou clara pra você. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio, tá? Curtiu? Não esqueça do like, e compartilhe com aquele amigo teu, que é apaixonado por Dragon Ball. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!